O que você faz para desestressar, para deixar sua mente limpa, para você ficar de bem? Assista esse vídeo que eu vou te mostrar o que eu faço para deixar minha mente livre, em paz e aguentar os percalços da vida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente sempre tem que ter um começo, né? Nunca é fácil. Todo começo é difícil. Mas o dia um tem que começar, uma hora ou outra, e não se envergonhe por desistir várias vezes. Eu desisti muitas. Tô começando de novo. E eu nem imaginava que eu vinha para cá. Quando eu vi, estava arrumando o pedágio. Meu Deus! Para o primeiro pedal, hein? Tá bom? Estamos nessa. De boa. Indo até o limite que dá. Não dá para se fazer uma lucragem, né? Estamos aí. Estamos aí. Chegando no pedágio. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ah, isso me faz tão bem Ai, senhor Na mesma hora que tá muito bom Ah, já dá uma cancheira Ai, passei o portal Ai, já tô podre Ai, ai Vamos diminuir, né, pra Não ficar apodrecida, né E a gente vai começando aos poucos Ai, ai A gente sobe, sobe, sobe Mas quando tá pra descer É a glória Ah, isso é muito bom Que sensação maravilhosa É muito bom Tchau, tchau 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 Daí povo lindo Povo da minha vida Tô podre Fazia um tempão que eu não pedalava Ficadei Faz uns 15 minutos que eu cheguei E que sensação boa Bora, a gente tem que começar Se a gente não começar A gente não vai saber se lá na frente A gente vai gostar ou não, né Mas estamos aí Beijo Tchau 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 Tchau